O famoso bolo de 5 xícaras, perfeito para o seu café da tarde, impossível dar errado. Você precisa conhecer essa receita. Em um liquidificador vou acrescentar 3 ovos inteiros. Acrescentar um copo de açúcar, esse copo é de 200 ml. Acrescento também um copo de óleo de cozinha. Um copo de leite. E um copo de amido de milho ou a famosa maisena. Vamos misturar muito bem esses ingredientes no liquidificador. Tenho certeza que todos vão adorar essa receita. É realmente muito fácil e rápido de fazer. Nesse momento acrescente um copo de farinha de trigo, que são aproximadamente 120 gramas. Todas as medidas eu fiz com o copo desse jeito. Coloquei a tampa do liquidificador novamente e tornei a bater. E já vai deixando aqui nos comentários em qual cidade esse vídeo de hoje está chegando. Quero te conhecer bem e te mandar um super abraço no final desse vídeo. Agora acrescente uma tampa de fermento em pó para bolo ou uma colher de sopa. Para quem não sabe, a medida dessa tampinha é equivalente a uma colher de sopa. Misturei um pouco com o liquidificador mesmo e já vai estar pronta. Em uma assadeira untada com manteiga e farinha, despeje toda a mistura que preparamos. E já deixa aqui nos comentários se você conhecia essa receitinha de hoje. Quando você fizer na sua casa, todos irão te pedir a receita. Coloque em um forno pré-aquecido a 180 graus e deixe o bolo por 35 minutos. Passando esse tempo, este é o resultado deste maravilhoso bolo feito com poucos ingredientes. É fofo e delicioso. É impossível dar errado com esta receita fácil e maravilhosa. Agora polvilhe açúcar e canela sobre o bolo para dar um sabor especial a esta receita. Corte e se surpreenda com o resultado desta incrível receita. Você pode servir para toda a família. Eu adoro quando eu preparo ele para o café da tarde. Não sobra nada de tão delicioso que é. Com aquele cafezinho quentinho fica uma maravilha. Se vocês gostaram dessa receita de hoje, não esqueçam de deixar a sua avaliação de 0 a 10 para este vídeo. É muito importante para mim. Comente também quais outras receitas que vocês gostariam de ver na página. A sua interação e o seu feedback me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço para todos vocês. E até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.